Estamos há quatro semanas do seu campeonato, que vai ser o Muscle Contra em São Paulo valendo vaga por Olimpia. E o Eli é o nosso representante. Vamos surpreender o palco. Vamos? Bora! Ninguém vai entender nada. É o Eli Fimbrado. Bora! Bora! Fácil! Vamos! Bora! Vamos! É bruto! Um dos chips mais bonitos que eu já vi pessoalmente na minha vida, sinceramente. Vamos! Salve, salve, rapaziada do canal da Growth TV. Hoje estamos aqui na área 51 e hoje estou com o Eli Fimbrado. Eli Velton. Fala, Eli! Tudo certo? Beleza! E aí, família! Estamos há quatro semanas do seu campeonato, que vai ser o Muscle Contra em São Paulo, onde vai ter um embate aí da 212 Pro, valendo vaga por Olimpia e o Eli ele é o nosso representante. É a sua estreia? Estreia a sua estreia na 212 Pro. Eu estava fora na Clássica e mudei para a 212. Agora vai estrear na 212. Já valendo vaga por Olimpia. Vaga por Olimpia, hein? Dia 20 de maio, é isso? Isso! Dia 20 de maio, galera. Muscle Contra em São Paulo. O embate aí da 212 vai ser uma guerra. Vai estar todos os melhores 212 no país, né? Vai ser pedreiro, hein? Mas eu estou confiante. Confiante? Confiante. O trabalho está sendo feito. O chefe está caixando. É o seu primeiro trabalho com esse coltivo novo, né? Isso. Com o Spin. O Spin aí também, os outros atletas que vão subir, também é o atleta dele ali, né? Tem vários atletas da 212 também, que é do Spin. E o que você está achando desse trampo aí? Ah, está bem, bem. É diferente do que você fazia antes? Aham. Eu vi que você falou que você está comendo bastante ainda. Eu estou comendo pra caramba, 400 gramas. 900 gramas por refeição, faltando 4 semanas. Faltando 4 semanas. É muita coisa. Vai entrar cheio. Cheio e seco também, né? Espero, né? É, porque dá pra ver. Você é um cara que, né? O IPL já fala, ele é infibrado. Você tem mais facilidade pra definir, né? Pra entrar na condição. Talvez ele está querendo que você entre maior ainda e seco. Então, galera, vamos torcer aí dia 20 de maio. Ele é nosso representante da Growth. Vai em busca da vaga. Vai fazer bonito, tenho certeza. Mas hoje a gente vai fazer um treinão pra ver se está comendo bastante. Então, está treinando pesado, né? Estou ferrado hoje, velho. Está treinando pesado, então. Vamos fazer o quê? Um deltoide? Bora. Bora? Bora. Então, vamos ver o Helivelto aí. No final a gente vai avaliar esse shape aí. Vai sacar no final pra nós? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vai lá. Começou ali a uma aquecida na Manguito. Vamos começar aqui no desenvolvimento. Essa é uma máquina da Cimélia. Fantástica pra desenvolvimento de ombro. Uma máquina que eu queria muito aqui para a 51. Então, a gente vai começar por ela. O legal dessa máquina é que ela tem um ajuste ali do banco. Você pode regular. Se você quiser pegar mais a parte frontal, medial, você vai ali e regula ela. Essa daqui é um desenvolvimento que, ó, desde que a gente abriu aqui a 51, eu queria ela. E a Cimélia trouxe aí pra nós. Então, vamos abusar dessa máquina. Provavelmente, vamos lá. Vamos usar esse jogador. Vamos usar esse jogador pra cima. Vamos usar o jogador pra cima. Bora, mano. Vamos usar o jogador pra cima. Eu vou dar o seu melhor, essa é a hora. A hora que estiver no palco já era. O que você tem que fazer é agora. Vamos. Agora é a hora. Vamos. Você tem que trabalhar mais que todo mundo. Bora. Mais duas. Mais uma. Isso. Bora. Isso aí. Vai ser pedreira, gente. Estou chegando, hein? Bora, Jigar. Vamos. Fica fácil. Bora, Jigar. Vamos. Mais. Bora. É, mano. Não está? Não está, né? Mais quantos? Mais vinte. Bora. Agora é a hora. Bora. Vamos. Bora. Vamos. Campeão trabalhar mais. Vamos. Vamos buscar essa vaga para nós. Vamos surpreender no palco. Vamos. Bora. Ninguém vai entender nada. Não. É o Elis livrado. Bora. Vamos. Bora, Jigar. Bora. Isso. Vamos. Muito bom. Essa máquina é pesada. Pô. Pelo igual a caralho. Jigar. Quero saber como está a sua dieta. Todas as suas refeições. Nossa. Arroz. É. 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 Arroz. Carne, peixe e frango. Não. Eu quero saber suas refeições uma por uma. Uma por uma. É. Primeiro. Refeição. É. Creme de arroz. Carne. Segunda. É. É. Quascento de arroz. 200 de carne. É. Calma. Tô cansado. Terceira. Quascento de arroz. 200 de carne. Quarto. Um. Falo que creme de arroz. É. A quinta aveia com. Carne. Aveia com carne? Aveia com carne, mano. Aveia com carne, mano. Aveia com carne é bom. Quer fazer um mingau de carne? Um mingau de carne. É. E é isso. O seu. Tá fácil. Vamos. 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 Ai, mano. Essa máquina é pesada, velho. Mano. É bruto. Essa máquina da Cimera é bruto, filho. Bom, Eli. Eu queria te parabenizar. Você tá não só evoluindo no shape. Mas você tá evoluindo também diante das câmeras. Tá mais solto. Tá conseguindo falar. Ah, a gente não tá travando. Tô tentando, né? Desculpa aí, família. Mais um pouco. Tô tentando. Tô tentando. Tá desenrolando. 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 Aos poucos a gente vai. Aos poucos. Têm um teste pra você depois, professor. Na frente das câmeras. Claro, então. Qual que é o teste? Três pratos de trigo para três tigres. Três pratos de trigo para três tigres. Têm um teste pra ele. Têm um teste pra esses dois tigres. Foi quase. Foi quase, foi quase. Isso aí vai desenrolar. É, mas você tem que ter um tempo, filho. Bora, vai. Chega a dia assim. Tá fácil, tá fácil, hein. Mais uma, bora. Bora. Vamos. Deixa eu atirar. Bora. Vai. Vixe, tudo leu, bora, bora, fio, em cima do palco a gente vai ver quem é quem, é o Eli, bora, vamo, bora Eli, isso, bora, vamo campeão, bora campeão, vamo Eli, vamo, vamo, sombrinho chega a grita, fio, mas tem aqui ó, se liga, ó, vai sacar agora Caralho, velho, olha isso, mano, dá pra fazer um estudo de anatomia humana, aqui ó, se liga, mostra aí, doutor, olha, tríceps, posterior de ombro, medial, frontal, caralho, pegou uns pilha pra fora, essa máquina é foda, mano, ó, né, mete um duplo aí pra nós ver O bichão é sinistro, mano, é um dos chips mais bonitos que eu já vi pessoalmente na minha vida, sinceramente, sinceramente Obrigado, tio, vaga, o trígono doido ali é foda, pior que o bicho é assim o ano todo, né, mano, você nunca vê ele gordo, inchado, o bicho tá sempre na trinca, mano, e agora vamos buscar essa vaga Mano, a genética aliada ao trabalho duro, né, ou seja, tem uma genética religiada, mas pra você conseguir ver se você tem genética, você tem que trabalhar duro, né, senão a genética vai escondida, ela você nunca vai saber Entendeu? Sim, então você tem que aproveitar essa genética que eu te deu, trabalhar e uma hora o seu dia vai chegar, mano, sempre acreditar, mano, a gente sabe que é difícil, se fosse fácil, tava todo mundo na Olimpia, né, com todo mundo com o título Vai! Tá boa! Vamos! Bora! Vamos! 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 Bora! Vamos! 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 Tá foda! O vovô aqui tá aguentando mais não, gente! Quais anos você tem ele, velho? 29! 29! 29! Temos 10 também já, velho! Ah, tá velho? Faz com 30! Nossa, caralho, hein, tá velho! Vou fazer 44 aqui em dois meses! Sendo mesmo? Caralho! Caralho, mano! 44! 44! Por isso que tá foda pra aguentar aqui treinar com os caras! Tá cada dia mais difícil, velho! Ahahahahha! Andrei a mente assistir o Giga em casa, aí o nosso aí fala, nossa, eu vou treinar com o... com... com... com o... com o que é que hoje... é... com o que é que eu tô hoje! Ai, travei! Agora travei, né? Pra mim é uma honra, mano, treinar com você! Pra mim é uma honra ver os atletas que nem você, despontando, sendo mostrado aí, graças a Growth também, um trabalho excelente! E eu continuo me motivando através de vocês, que eu sei que essa geração de vocês aqui vai chegar lá, né? Ó, a gente fez um desenvolvimento bem pesado lá agora, agora a gente vai fazer uma elevação unilateral, 45 graus, inclinado aqui, ó! Por quê? A gente não vai dar folga pra... pra descanso! Então, o tempo todo o músculo vai estar tensionado trabalhando! Só que aqui a gente vai usar uma carga um pouco mais leve, usou uma carga alta lá, aqui um pouco mais leve, porque tá o tempo todo tensionado, não dá tempo de folga pro músculo, tá? Ó lá, ó! Tempo todo tensionado, tá vendo? Tempo todo tensionado! Trabalhar mais a parte medial do ombro! Vamos lá! Vamos lá! Bora, amigo! Concentradinho, vamos! Isso, deixa queimar! Vamos! Vamos! Mais! Vamos! Isso! Vamos! Vamos! Bora! Bora, amigo! Vamos! Ah! Isso! Isso! Vai em cima, vamo! Bora! Fibrar tudo, bora! Isso! Vamo! Vai em cima, vamo! Isso! Controlando, vamo! Vamo que tá chegando! Tá chegando a sua hora! Vamo! Bora! Vamo, vamo, vamo em cima, vamo! Isso! Vamo! Depois de fazer um desenvolvimento bem pesado, de fazer esse exercício aqui... Ó! Ó o zoom do bicho como tá! Ó o esgorde! Cê é louco! Depois do lateral, partimos agora pra uma elevação simultânea. Dá pra ver os músculos do elite todo aí, olha! ó! Vamo! também do homem! O bicho é grande mesmo! Que louco! ó! Já achava foda até ficar aberto dele, ó! Já foi um frango! Perdoando! Cê tem que bater noventa e seis quilos! Noventa e seis quilos! Noventa e seis quilos! Tem que bater noventa e seis quilos no palco, pra poder... 212, que é 212 pounds! Noventa e seis quilos! Se eu olhar no shape desse, você fala que tem noventa e seis quilos! Me fudendo! Parece que tem muito mais! Parece que tem muito mais! Parece que tem muito mais! Tem sacada agora! Puxa! Agora ferrou, hein! Agora sai de perto! O homem dá sacada! Puxa! Puxa! Bora, velho! Vamos! So... Bora! Homem pedra! É músculo pra todo lado! Vamos, velho! Vamos buscar! Vamos buscar essa vaga, velho! Bora! Vamos! Nossa senhora! Fica aí, João! Fui do lado, hein? Boa, deu só os homens. Gosto, hein? Deu só! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Bora! Vamos! Mais! Vamos! Um! Mais uma! Vamos! Boa! Será que fibrou hoje? Não, só que é o Eli fibrado, né? Faz essa pose de novo! Nossa senhora! Ferra louca! Muita qualidade! A gente vai trabalhar agora a porção frontal, né? Vamos fazer aqui o simultâneo, elevação com a halterna. Trabalhando a parte anterior dos deltóides. Gostou do exercício? Bom, né? Bom pra caramba! Tô! Tô... Tô! Tô! Tô, tentei que tenha feito assim aqui! Pegar essa porção frontal aqui do ombro... Tô, querendo que tá placenta o ombro! Mota o fundo Fábio! Tanto da pô! Feriadão, nada muda É treino, filho Então, rapaziada, vamos finalizar o treino agora Com o posterior de ombro aqui na máquina E aí, gente, essa aí tá febrando Imagina a hora que raspar esse espelho aí Mano, olha a condição dele Fazendo o posterior, você vê toda a parte do trapézio Olha aqui, o ífalo espinhal dele Olha, parece a árvore de natal Os rhomboides Trapézio Posterior de ombro Você vê detalhadamente cada músculo Bom, rapaziada, finalizado o treino aqui na área 51 Fizemos treino de deltóide O nosso elite tá em finalização pro campeonato Vamos mandar boas energias pra ele Pra que ele consiga uma boa qualificação Que consiga a vaga pro Olímpia Mas vai ser a estreia dele no Pro na 212 É a primeira vez que ele vai competir na 212 Pro Então ele deixa um recado pra galera Aquele recado motivacional que só você sabe dar Aquele recado que a galera vai se emocionar em casa Vai até que saia uma lágrima do olho Vai Hoje você não vai poder ler no celular Independente das suas condições financeiras Não, essa daí você já lançou Essa daí eu lembro Você já viu assim daí? Não, não me engano Tá falando repetida Você tem que soltar do seu coração Como é que ele diz isso aqui dos seus sonhos? Então se você tem um sonho É, é, é É, é Nossa, cara Tá pareidinho, tá pareidinho agora Caralho Ah, e é isso aqui Vamos, Ivan Ó, tem que sair do seu coração Você tem que pensar na sua vida O que você passou O que você pode O que você aprendeu na sua vida O que você pode transmitir pras pessoas Que estão te assistindo É, assa, né? Não vou seguir, cara Não vou seguir, eu não vou seguir Tchau, você vai pro próximo capítulo Próximo capítulo a gente vai mandar uma frase Que vai ser nacional Acabou, família É, é Deixa o like lá Aperte o sininho E compartilha Vamos, Ivan Isso aí, rapaziada Vamos torcer por ele aí Que o moleque é a gente Que o moleque tem o shape fantástico Vamos pra cima Vamos juntos Eu também vou sair do meu coração Eu tenho que lembrar